Tamo junto pessoal, para mais um vídeo nesse que é o meu, o seu, o agro nosso. É isso, eu mostro para vocês a agricultura familiar praticada aqui ó, em campo, pelos agricultores aqui na região do Alto Tietê e aonde mais eu puder ir. Fomos para o Paraná no ano passado, no comecinho desse ano estava lá também, mostrando o trabalho que é feito por mim, por vocês e por todos nós, aonde chega o alface aqui ó, que é pequenininho, começa numa sementinha, sai numa muda, vem para a terra e vira o alface que chega aí, na mesa de vocês, na minha mesa, na nossa casa. Hoje estamos aqui dando uma volta pela horta do Rafael. E esse alface aqui, ele plantou com a esposa dele e foi a primeira vez que eles plantaram alface. Tem, hoje é dia 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 23 dias que ele e a esposa e um amigo plantaram esse alface aqui. O pai dele é agricultor desde quando ele nasceu. Ele tem uma empresa que ele faz o que? Ele compra a verdura, lava e entrega os pacotes, os pacotinhos já de verdura lavada. E ele pegava a verdura do pai dele, aí o pai dele, como trabalha sozinho aqui, que é o seu Pedro, que a gente acompanha ele faz muito tempo, desde o início do canal. E aí ele falou assim, não Marcos, meu pai trabalha, eu vim aqui com a minha mulher, ajudar meu pai a trabalhar. O que eu faço? Ele me dá o teco de terra, passa a tobata para mim, deixa tudo prontinho, eu venho, planto, colho e vendo minhas coisas. Ó, agricultura familiar sendo praticada aí. Depois de mais velho, ele começou a fazer outra coisa, depois voltou para a roça aqui para colaborar com o pai e ajudar no negócio dele. E é assim, a agricultura é assim, é de pai para filho e assim vai. E 23 dias que eu falei, olha como está essa alface crespa dele. E 24 dias que eu falei, olha como está aqui, olha como está aqui. Nessa parte aqui da roça foram plantados 1.800 mudas. Aí, vamos acompanhar o desenvolvimento delas. Aqui não usa agrotóxico, não usa adubo. Se usar é só esterco, eles tentam fazer o mais orgânico possível. Não é um 100% orgânico, não, porque aqui tem muitas hortas na região, então não é um 100% orgânico. Mas eles trabalham no manejo mais simples e limpo possível. Ajuda o agronóxico a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Siga nossas redes sociais, arroba o agronóxico. Estou lá, todo dia, estou aqui no YouTube. Todo dia, às vezes, duas vezes por dia, mandando vídeo para vocês. Um no meio dia, outro às 6 horas da tarde. Tem dia que eu não consigo, faço tudo sozinho, é meio corrido. Tenho que correr atrás das hortas, correr atrás de conteúdo para mandar para vocês, mas tento fazer o meu melhor. Valeu? Tchau, tchau. 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 Tchau.